oi gente estou aqui do lado terminal Inscreva-se no meu canal, ative o sininho Inscreva-se no meu canal, Adivosa Ninho E outros de trás da linha 17 E teu sênio, sacionado lá atrás, o sênio Torino S Ar terminado de baixo O outro lado Outra linha 11 Parado E o sênio lá atrás, sacionado Olha o sênio, sacionado Olha o sênio Atrás do teu olhinho do Marco Paulo E aí E aí E aí E aí E aí